Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Portugal vence Turquia e enfrenta a Macedônia do Norte para ir à Copa. Portugal venceu a Turquia por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão, Porto, e se classificou para a final da repescagem das eliminatórias europeias, onde decidirá uma vaga na Copa do Mundo de 2022 com a Macedônia do Norte, que eliminou a Itália. A seleção portuguesa dominou a partida e conseguiu sua vitória com gols de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, enquanto o buraco o mais descontou para a Turquia. BCR Bo, pá! CB Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.